Salve galera, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Estou de volta aqui mais uma vez para o jogo do I Am Fish O seu peixinho camarada Ó, vamos começar esse vídeo aqui jogando com a peixinha voadora, a planadora, a vida rural Bora aqui então hein É a única peixinha que a gente não testou aqui no jogo ainda hein Tô com altas expectativas em relação a ela Vida calma Mas assim como os amigos dela, com certeza ela também tá sentindo falta da galera né Ó, ela viu o brilhozinho do Nemo ali hein Ó lá, se lembrando do rolê no aquário, com os amigos Tudo meio parecido o que aconteceu já com o peixe gordo e com o peixe piranha lá e com o Nemo também né Ih caraca, como é que aconteceu aqui? Será que dá pra ir por aqui pelo cantinho? Vamos peixita Deu certinho mano O que tá falando? E eu hein Deve ter alguém na cozinha conversando lá, impossível Nossa senhora, quase que eu caio velho Que medo de cair mano Cair aqui hein Como é a nossa habilidade? Ah caraca, não é plana Ó, ó Uhuuu Vou ter que ir pra lá hein Abre, 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 abre Ai caraca, eu não sei pilotar o peixe mano Ah, nossa, não tinha checkpoint Meu Deus Meu Deus, eu não posso morrer não cara A fechou A fechou A fechou A fechou A fechou Sentindo que agora eu vou conseguir voar hein gente Ó lá, fica vendo, fica vendo Agora eu vou planar Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, eu vou muito Que da hora Uhuuu Mano, que da hora velho Vamo lá peixinha Vamo na calmaria ó Ó lá, ó lá, ó lá Nossa mano E por onde que eu tenho que ir? Ah, vamo continuar indo reto né Se reto tá dando bem, vamo continuar Vá lá peixinha Caraca, mano Ô, na moral É a habilidade mais da hora é a dela É a mais da hora Não tem comparação É a mais louca Naquela planada Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Que da hora, mano Pega aqui, pega aqui Isso, pegou Boa, boa Checkpoint precisa né, galera Pelo amor de Deus Será que a gente consegue subir mais? Acho que não, hein É só mandar Não Não Por isso que checkpoint é importante Ó lá, tô rolando Tô rolando Tô rolando Vai, 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 vai Nossa Tamo chegando perto da cidade Vamo a sua vôo Vamo, 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 vamo Aeroporto de Viracopos Estamos chegando Permissão para pousar Nossa, peraí, 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 peraí Cai aqui porque não vai dar certo Vai, vai, vai Eu confio Eu confio Cara, na moral É ruim controlar ela, mano A hora que ela tá no ar É muito ruim, velho Ela é melhor ter risco Eu vou arriscar É tudo ou nada Vamo lá pra frente Vai começar a escurecer tudo Fica vendo Pô, era só mais um pouquinho, mano Mais um pouquinho aí Agora vai Agora vai Confiante Pode calcular errado, ó O cálculo é muito importante Aí Quase foi errado, hein Pô, acho que é meio arriscado Direto pro checkpoint, hein Vamo pra cá, ó Isso Tem que pegar o checkpoint Senão ferrou Não Calma 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 Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, peixe Ela não desce, mano Cara, os comandos daqui São meio complicados, hein Importante que deu pra pegar o checkpoint Nossa Olha ali, cara Uma fonte de água Bate no feno E aí, e aí, e aí E aí Ah, voltou ali a minha vida, ó Vai, peixe Pega a velocidade Pega a velocidade Pega a velocidade, peixe Ah, mano Cara Aplicado, hein Ah, eu consigo vir pelo ladinho Aqui, ó Nossa Pensa num cara que pilota mal o peixe Sou eu Vai, agora eu tô confiante Mergulha Oh, meu Deus Eu consegui errar Vai, vai Vai Pula Isso Nossa, mano Ela bateu na borda, velho Volta, Tori Eu sinto que o propósito desse jogo É ver se você tem paciência com a vida Tá ligado Se você não tiver paciência com a vida Esquece Você não consegue jogar isso aqui Ó, vamos na calma Vamos na calma Aê Não vou chegar ali não, hein Pra cá, ó Vem pra cá Nossa, cara Quase que eu quero pra fora Cara, os peixinhos estão próximos De se reencontrar os amigos, hein Tô sentindo que a reunião Tá próxima da gangue Ó, o checkpoint delicioso Boa Coisa linda Ele tá a entrar aqui, ó Foi Caraca Nossa, que da hora Vim parar dentro da casa, mano Quase, hein Cara, será que vai Não vai dar Não tem Não, 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 não Não tem velocidade suficiente Pra chegar na tenda, não E já era Ó, mergulha Agora vai Cara, esse peixe aqui Ele é muito guerreiro, velho Errou Não Boa Ilusão de ópticas Aqui, velho Juro pra vocês Que eu achei que eu tava Em cima da tenda, velho O jogo me trollou Agora vai, agora vai Não cai, não cai, não cai Aê Vai, vai Vai, Dory Vai, Dory Chega ali, chega ali Agora vai Aí, aí Vai, vai, vai Isso Nossa senhora Vai Não Dory Nossa Tem um checkpoint aqui, ó Não pegou Ei, não pegou o checkpoint Pelo amor de Deus Dory Não faz isso comigo, não Por favor Pega esse checkpoint Nossa Pelo amor de Deus Não, não Nem pense em me trollar, peixe Eu falei pra você não me trollar, peixe Jogando um Flight Simulator agora Não 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 Não, Dory Não Não Dory Dory, eu odiava o peixe piranha Mas agora eu tô começando a odiar mais você, hein O único que eu gosto é o Goro e o Nemo São os dois únicos Porque, pelo amor de Deus, hein Nossa, Dory Dory Não bate na placa Não bate na placa Tem como deletar essa fase do jogo e nunca mais jogar a parte dela? Tem como fazer isso, será? Checkpoint, checkpoint Mergulha Mergulha Puta que me pariu Ele conseguiu cair fora da porra da barraca, meu irmão Acho que é uma barraca de peixe ali embaixo, hein Sei não, hein Ó, Dory Se cair ali, os caras vão comprar o C, hein Aqui em cima, ó Isso, ótimo Boa, Dory Eu falei pra você não cair aí Você caiu bem na barraca de peixe Caraca, pior que tem que chegar ali mesmo, ó Cara, a Dory não morre, ó Então vamos Vamos Vai, Dory Tá vendo todo mundo morto, continua Continua Tá vendo todos seus companheiros mortos Não seja que nem eles Aê Vamos fugir no balde No normal, galera Só um peixe no balde Tranquilo Vamos vazar, vamos vazar Cara, eu juro pra vocês Achei que aquela hora que eu caí na barraca de peixe ali já era, hein O cara ia fazer um sashimi de mim ali Peixe voador passando Ah, não Eu vou voltar pra cima da barraca, mano Como que eu saí do balde? Alguém consegue me explicar? Como que eu saí do balde? Ó, vamos prestar atenção, cara Porque eu saí do nada do peixe Do balde aqui, hein Peraí, pera, calma Ô louca, a mulher me chutou, velho Por que vocês estão me chutando, gente? Onde será meu futuro agora? Ah, tem um poço ali, ó Vai, Dory Nossa Não, Dory Dory, o que você tá tentando se equilibrar? Dory, pode cair pro lado, filha Você não é um peão, não Da casa própria A bichinha aqui é o dura Oh Aleluia Aleluia Vamos voltar pro peixe gordo O peixe gordo foi o único que não me irritou ainda Vamos lá Segunda fase do peixe gordo, hein Vai lá, Baiacu Não vai reunir você com seus amigos, mano Boa, moleque Nossa, ela tá no meio da floresta, cara O muito louco é que tá vindo cada um de um canto da cidade Pra encontrar o Nemo, né Pra reunir a gangue toda Olha lá, o Baiacu Vai ligeiro, mano Deixa ele muito liso, cara Ó Ó lá, ó lá, ó lá Gordão Uhul O da hora, pelo menos do game, né É que os caras fizeram uma fase bem diferente pra cada um, né Em vez de ser um cenário muito parecido Checkpoint, Baiacu Isso Ih, aqui não vai ter Não, peraí, peraí, peraí Volta pra água Volta pra água Tem que pegar uma 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 Velocidade Calma, calma, calma Não bate no espinho, não Ih, caraca Ih, meu irmão Mas não Não dá tempo, não Ah Eu não posso parar nos espinhos Que daí eu perco a velocidade Aê, pô Coisa linda E aí, vocês estão curtindo o game, galera? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Inscreve também se vocês querem que eu continue a série Procanto, procanto Aê, aê, boa Mano, esse peixe é muito guerreiro, velho Muito Mais espinhos Não deixe os espinhos atrapalharem a sua vida Desvie deles como esse Baiacu Sinto que estamos chegando mais perto da cidade Agora o caminho é só ir reto, irmão Caraca, mano Acho que esse peixe aqui é o que tu mais tá passando dificuldade pra encontrar os amigos, hein É questão de vida ou morte Afinal, tem vários espinhos em seu caminho Não morre, não morre, não morre Mas Estamos chegando perto do parque Eee, coisa bonita Será que os quatro vão se encontrar ao mesmo tempo? Tipo, encontrar Encontro um Depois vai encontrando o resto, hein Vamos lá, agora é a hora Agora é a hora Ah, não Essa garrafa Não, o jogo não coloca essa garrafa Eu odeio essa garrafa, velho Essa é a garrafa mais chata que existe Ih, lá vem o pássaro de novo Só que agora eu não sou a piranha, né A piranha eu conseguia morder de volta o pássaro Agora ele não consegue, né, mano Ai, cara, como eu odeio essa garrafa, mano O cara que criou essa garrafa nesse jogo aqui Ele não é de Deus, mano O cara é do mal Olha isso Essa garrafa não, não, não Essa garrafa não Não foi feita essa garrafa pra Pra esse jogo aqui Essa garrafa foi feita pra destruir a vida das pessoas Jackpoint Não Ah, eu sabia Tinha certeza absoluta que ia acontecer isso Aê Um baiacu Vai, 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 vai Ele conseguiu cair entre o tanque e a beirada, velho Tem cada coisa que eu consigo nesse jogo aqui Acho que só eu consigo, mano Agora vai, agora Pelo amor de... Não vai cair de... Quase, cara Pelo amor de Deus Caraca, onde é que eu tô? Tô numa água Escuta, eu acho O bobo tá marrom, velho Pera aí, talvez seja aqui, ó Talvez seja aqui Vamos torcendo É sexta de três pontos Nossa Não, 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 não Nossa, e tem um pássaro aqui em cima ainda Vou deixar mais confortável ainda a fase Bom, mano Calma, peixe Calma, peixe Calma, fre... Pera, eu só quero garantir meu checkpoint aqui, ó Isso Nossa, o pássaro deu um rasante, velho Fase me levou, mano Calma Não, 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 não Aqui, ó Checkpoint Isso Isso Peixe bonzinho Vai quebrar essa merda, fica vendo Pariu, caraca Mano, onde é que eu tô? Tô no... Onde é que eu tô aqui, sabe? Que que é isso? Cara, se fosse com aquela outra garrafa Eu tava... Nossa, eu tinha desistido, eu acho, do jogo Não! Cara, ó Porra, o pássaro não tem nada pra fazer mesmo da vida dele, né? Que é vir encher o meu saco Vai comer minhoca, sei lá Comer peixe no mar Tô dentro de um vaso Tô dentro de um aquário, irmão Não vai conseguir me pegar, cara Nossa, que gostoso Achei que era um vídeo rápido de gravar Mas estou vendo que vai demorar seis horas e meia Para passar a fase Não! Não! Eu queria matar esse pássaro Juro por Deus que eu queria matar esse pássaro Pegar ele e bater a cabeça dele no chão Que reto aqui, ó Trava agora Vai peixe, vai peixe, vai peixe Vai, 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 vai Vai que eu confio em você, mano Confio em você, isso Boa peixe Boa peixe Muita calma nessa hora, meu irmão Nossa, estavam quase conseguindo sair desse bar Nossa, vou voltar pro pântano Que peixe não tem sossego mesmo, mano Boa peixe Boa peixe bola Caraca, eu quero muito reencontrar meus amigos, velho Não consegui pegar a velocidade ainda Mesmo depois de espinho Boa peixão Vai peixe, rola a bola Tá tocando musiquinha feliz, hein Meu Deus Vamos lá, joga musiquinha feliz É pra ficar feliz também, hein, mano Vamos lá, baiacu Aê, checkpoint E tem um maluco ali, hein Esse cara tá pescando, mano Não vai dar certo se ele me pescar, hein Olha lá, aqui, ó Cara, não morde esse anzol, não, mano Vai pegar o C Vamos ver, vamos ver, ó Eu mordi, vamos ver o que vai dar O cara é fraco, hein, mano Tá conseguindo puxar eu Olha lá, vamos ver Eu me enchei e o cara não conseguiu puxar, velho O único caminho que tem pra sair daqui É pelo É pelo pescado do maluco aí, cara É a toalhinha Vai quebrar, vai quebrar Aê Opa, calma Tem que manter a linha amarela, acho, ó Vamos lá, irmão, puxa eu, cara Conseguimos, cara Conseguimos, conseguimos Espero que vocês tenham curtido o I Am Fish Deixa o like Também fala se você quer que eu continue aqui Os vídeos desse peixinho maravilhoso E a gangue dele Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Falou E aí E aí